As vacilações dos partidos políticos, mais uma fraude e tudo isso que tem se dado a fomentar em sede de rede social, muitas das vezes com notícias falsas, falsificarem informações, eu só posso dizer uma coisa, meu irmão. Devo lembrar aos angolanos uma história, é sempre bom contar uma história, e essa história é referenciada por duas referências da sociedade angolana, Lope do Nascimento e William Toné. Quando, antes da independência, um dos partidos com mais fundamentos era a FENELA, nós chamamos FENELA agora, antigamente, é FENELA. Exatamente, era um dos partidos que tinha mais probabilidade de receber o poder nos portugueses e continuar em Angola. O MPLA usou os seus métodos sanguinários, não é só sou eu, tem mais Macu Tancondo. O MPLA começou a ir buscar nariz, boca, olhos de pessoa e começou a meter na casa dos homens da FENELA. Não estamos aqui para falar mal do MPLA, mas é só para dar um cenário nos angolanos. E hoje o Lope do Nascimento vem dizer que eles fizeram isso, e está escrito em muitos livros. Eu vou buscar isso para dizer o que nos angolanos e nas angolanas? Se com maldade o MPLA entrou no poder, nós sabemos o que estamos a viver durante esses tempos com o MPLA. Quando a gente faz uma análise daquilo que eu tenho acompanhado desde 2008, em 2008, no resultado das eleições, e nós somos frustrados, mas sabemos calcular, conforme nos chamam, a UNITA teve 16 deputados em 2008, o MPLA teve 191 deputados em 2008. Fomos para 2012, 2012, a UNITA teve 32 deputados, o MPLA teve 175 deputados. Nós fomos em 2017, fomos em 2017, a UNITA teve 51 deputados, o MPLA teve 157 deputados. Hoje, Xarenu Kiambote, chegamos em 2022, o MPLA tem 124 deputados e a UNITA tem 90 deputados. Vamos analisar a ordem crescente e decrescente, ok? Estamos a ver numa pirâmide que quem está a descer e quem está a subir. É tudo lógico. Quem tinha 16 em 2002, em 2008, hoje tem 90. Quem tinha 191 em 2008, hoje tem 24. Portanto, só não temos alternância porque nós não estamos a prestar atenção nos devidos fundamentos em que devemos argumentar. A comunidade internacional, depois da saída de Margaret Hanstein, depois da morte de Elione Blondin Bey, a comunidade internacional enviou um enviado permanente para as eleições da Angola, Joaquim Chissano. Joaquim Chissano, ele é de que partido em Moçambique? Ele é da Frelimo. Frelimo, MPLA, PAIGC. São partidos sobrinho, tio e irmão. Então, temos que contestar que estamos a ser lesados por essas pessoas. Lutar também tem que se saber. Está a entender? Então, é aí que nós estamos a ser prejudicados. Está a passar de lado. É aquilo que os mais velhos dizem. Enquanto eles fazem confusão, a caravana passa. Passa. Exato. O MPLA só está no poder porque o MPLA se arroga em estar no poder porque quem está na comunidade internacional está a dar o repórter que as eleições são livres e justas. E tem que ver que o presidente de Cabo Verde, o presidente de Cabo Verde é a Cabo Seca. Exatamente. O ex-presidente é uma democracia acreditada no mundo como uma democracia que cumpre todos os cliques da democracia, todos os sinais bons. Cabo Verde dá. Cabo Verde dá. Então, daí Cabo Verde, quando vai na comunidade internacional dizer que as eleições em Angola foram livres e justas, não tem ninguém que vai desacreditar. Só nós temos que apedrejar, temos que ser extremos e dizer que quem está a nos prejudicar é o Joaquim Chissano e o presidente de Cabo Verde. Não podemos aceitar isso. Está a entender? É o que eu vejo em termos da sua chamada comunidade internacional. Obrigado.